Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Faz tempo que eu não dou as caras, né? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Antes disso, né, que vocês viram sobre o que eu vou falar, eu quero dizer pra vocês que eu tô postando aí vários shorts, né, pra vocês. Sou eu mesma, tá? Meu canal não foi clonado. Está para chegar um pedido desses shorts aí que eu mostrei pra vocês, de produtos, né, para comprovar que realmente é de verdade, tá? É uma lista de fornecedores, tá bom? Com vários fornecedores que atendem tanto presencialmente como também vendem online. Então, por isso que eu falo que a descrição, o link está na descrição, tá bom? Então, eu sempre deixo na descrição do vídeo, porque shorts não tem como você colocar ali o link, a não ser nos comentários, tipo de coisa, e alguns comentários eu tô colocando. Então, sou eu mesma, e aí é só ir na descrição do vídeo, do canal, e aí vocês vão achar. Mas aí é só me pedir que eu deixo lá e vou começar a deixar em todos os vídeos também que eu faço aqui pra vocês, tá? Então, eu vou estar gravando hoje pra vocês sobre o que eu estou achando, ou deixando de achar, o meu achômetro, a minha opinião, sobre o Dia das Mães, tá? De Dona Natura. Então, bora lá. Vou começar aí por ciclo 6, tá? De Dona Natura. E aí eu vou falar, se vocês quiserem que eu faça da Avon, da Abelha Rainha também, quando chegar. Eu já gravei o PDF, mas quando chegar a regra sempre é essa. Aí eu também falo pra vocês, tá? Começando aqui pelo Essencial Exclusivo Floral. Não é uma fragrância que eu venda, assim, só se realmente tem encomenda dela. E eu não achei nada baratinho. Estou falando dessa daqui. Tudo que vem com bolsa necessária, essas coisas, a gente sabe que é caro mesmo, né? E, gente, só uma lenda aqui, faz tanto tempo que eu vendo a Natura, a Avon, né? Que eu sou da época que esses kits aqui, ó, do Todo Dia, que é o Body Splash, hidratante, sabonete, era R$ 79,90. É muito nítido, assim, esse número pra mim, assim, na minha memória, sabe? E agora ele tá saindo R$ 109,90. Então, eu acho um kit ok, nosso pecanão é uma fragrância que eu venda bem, mas pra vender separado, tá? Eu acho que compensa aí pra tá vendendo separado, tá bom? Vocês viram que eu postei o ciclo 8 da Avon? Que Natura e Avon, não, não, porra, né? Que agora é tudo... Mesma família? Aquilo é ciclo 8, tá, gente? Dia dos Amorados, é ciclo 8, tá bom? Inclusive, foi uma repostagem, eu até marquei a Michelle Malta, no... Acho que no primeiro shorts que eu fiz, eu marquei a Michelle Malta. É uma repostagem de stories do Instagram, tá? Então, eu coloquei o nome dela lá, tá bom? Aqui, é com... Esse sabonete... Gente, agora que eu fui ver o preço... Vocês separaram o preço desse sabonete? Tá R$ 44,90? É isso mesmo? Gente do céu! São cinco sabonetes. É dois de macadâmia, um de alecrim, dois de capim-limão... É isso. Ué? Eu tô passada, sério. Ai, deixa pra lá. Deixa pra lá, gente. Fiquei até agora... Sem o que falar. Sabe o que? Eu não vou investir. Tá? Em Natura. É... Não vou mesmo. E é lançamento, tá? Assim... Uma outra coisa ou outra... O povo coloca... É igual toda vez que volta o Cereja Vilã, né? Natura fala que é lançamento. Eu não sei aonde. Tem 10 anos que o Cereja Vilã existe, né? Que é o que vendi em inverno. E aí, eu comprei vários desses aqui. Inclusive, eu tenho as caixas deles. Ali. Porque eu não usei. Eu vendi, acho que um ou dois. Assim, ele tá num preço legal, 59,90. É... Vem o hidratante, o sabonete líquido e o sabonete em gel esfoliante. E aí, o que que eu fiz? Eu compro, tipo assim... Aí, eu acho que legal. Porque você compra... Porque você compra... Aí, você faz... Aqui, desse presente, eu faço três. Porque aí, eu coloco numa caixinha de acetato separado. Entendeu? Ele e um sabonete. Ele e dois sabonetes. Ou ele e um chaveiro. Aquele chaveiro de ursinho. Que nem eu comprei na chupi. Então, assim... Aí, é legal. Hidratante mini. De 29,90. Esse daqui também. Eu amo esses kits. Que é o sabonete líquido em gel. Mais o... De avelã e cassis. O desodorante. O hidratante, né? O por 39,90. E ainda vem na caixinha. Super. Esse daqui eu gosto. Bastante. Só. Então, assim... Pegaria aqueles que vêm separados. Vêm os três. Pra montar separado. E esses daí. Aqui também sai caro. Se você for ver. Esse é o corporal. Sai 40 reais cada um. Coisa de velho. E acabou. Ai, gente. Eu tô bestificada com a Natura. Muito bonita essa embalagem em formato bala. Que bombom. Muito bonito. Agora eu tô passada. Acabou, tá? Acabou os kits. Eu compraria. Eu vou comprar só três. Só aqueles dois baratinhos. Aquele outro quer separado. Olha só. Gente. Vou terminar o vídeo falando isso aqui. A caixa é 11 reais. O teu cliente vai comprar. Ficou tudo escuro. De novo. Vai ficar escuro. Olha isso aqui. 26 reais. Por que vocês separam? É porque a gente folheia a revista. Às vezes a gente nem repara. Olha isso aqui. Isso aqui é uma embalagem de presente. Olha isso aqui, gente. Embalagem de presente redonda. Vem um papel de seda. Tudo bem. Ela pode ser reutilizada como caixa organizadora. Não é pequeno. Isso aqui é de papelão, gente. Isso aqui. Bom. Eu vou. Eu acho. Então. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do ciclo 6 de Dona Natura. E se vocês gostaram, o que vocês vão investir, se vocês vão fazer seus próprios kits com produtos de hotlete ou mesclando marcas, mesclando produtos e inovando. E eu volto aí na semana com mais vídeos. Então, mas é isso. Beijinhos e fico. Tchau.